Para estar ainda mais perto de você, o agro não para de evoluir. Isso tem a ver com o trabalho da APRO Soja Mato Grosso, a legítima representante dos produtores de soja e milho do Estado. Porque evoluir significa ter bons líderes no campo, que ajudam o mundo a ser melhor. É ter responsabilidade social com quem mais precisa. É ter um app que disponibiliza a previsão do tempo com eficiência. Evoluir é levar conhecimento que ajuda as pessoas em seus negócios e suas carreiras. É ter o primeiro centro de pesquisa independente do Brasil voltado para grãos. Evoluir é ajudar a preservar as nascentes de água dentro das propriedades rurais. É ter uma certificação que garante sustentabilidade e condições de trabalho digno no campo. O mundo evolui. O agro evolui junto com você. APRO Soja Mato Grosso